Então, na opção de Slides, a gente pode personalizar a imagem que vai aparecer nele. Essa aqui que já está criada, eu vou fechar. Ok. Eu não quero que exista mais. E aqui, em adicionar, eu crio o meu Slides aqui. Então, essas duas imagens, eu vou selecionar as duas, enviar para o meu site. E já foi adicionada. Agora, eu vou clicar em selecionar a imagem. E vou procurar a imagem que eu enviei. A primeira vai ser como ser um profissional na web. Seleciono ela, inserir. E aqui, como a gente aprendeu, é a descrição sobre essa imagem. Então, se eu quiser que apareça alguma coisa nessa descrição, eu coloco aqui. Curso completo gratuito. Dê, como ser um profissional na web. Posteriormente, eu posso editar ele. Então, já foi adicionada a primeira imagem. Agora, eu vou adicionar a segunda imagem. Selecionar. Eu volto aqui. E já está aqui a minha segunda imagem. Inserir. Adiciono uma descrição para ela também. Então, eu vou colocar aqui. Curso completo de design. Então, já adicionei o meu texto de descrição dessa imagem. Essa opção é para instalar um plugin que você tem que comprar. É apenas para editar algumas informações. Então, aqui em estilo, a gente já pode editar toda a aparência do nosso slide. Então, temos a primeira opção do tema, padrão. E aqui em skin, em skin seria o estilo das setas. Então, aqui no site, ela está amarelo. Então, se eu mudar alguma dessas, aqui, por exemplo, em black, a gente sabe que é preto, ou blue, azul. Então, ele vai mudar a tonalidade das setas. Então, você pode testar uma por uma e ver qual que te atende melhor para o estilo do seu site. E essa imagem, ela é explicativa. Então, ele está falando que o widget, aqui, e o age, então ele está falando que aqui, modifica a altura, largura, aqui é quando carrega a imagem, a paginação e as miniaturas da imagem. Então, eu sei que aqui, como mostra na imagem, ele está marcado como alto. Então, se você colocar alto, é de automático, a largura vai ser automática. Se eu quiser colocar uma largura personalizada, eu apago. Então, eu vou colocar aqui, o tamanho exato da minha imagem. Eu sei disso, vindo aqui, na minha imagem. Botão direito, propriedades, como eu mostrei, detalhes. Então, o primeiro valor, então temos aqui a largura. Largura dessa minha imagem, 468. Então, você vai descobrir a largura da sua imagem. O ideal, no slide, é você utilizar um tamanho padrão. Você sabendo esse padrão, você pode abrir o Inkscape. Você pode abrir o Inkscape, por exemplo, você criar um retângulo aqui, para você ter uma noção. Você pode selecionar ele. E aqui no W, que é a largura, você pode colocar aqui, 468 por 230. Então, você pode criar o seu padrão de slide, dando preferência a criar um retângulo. Mas, se você quiser mais para o quadrado, você pode criar as suas imagens nesse padrão. Então, o meu padrão que eu criei, foi esse tamanho. Então, todas as imagens que eu vou criar para esse slide, vai ser nesse padrão de tamanho. Então, o tamanho que você quiser, você escolhe. Só te aconselho a criar um padrão da imagem. Porque, se você usar uma imagem muito grande, e outra muito pequena, e colocar um tamanho ali, ele vai ficar esticando e vai ficar feio. Então, as imagens que você pode criar facilmente. Pode criar até uma imagem simples aqui, abaixo do Inkscape. Inkscape, nome, 01, qualquer coisa, só para você aprenda a utilizar a ferramenta. E, se você quiser criar uma arte legal para o seu site, estude de design. Então, a gente tem um curso de Inkscape, de Gimp completo, para você estar tendo todos os recursos necessários para que você possa criar uma arte. Você pode criar uma arte no alto padrão. Então, eu vou preencher o valor da largura da minha imagem. Até 470 eu posso colocar. Então, 2 pixels não faz diferença. 230. Colocando esse tamanho, eu já posso salvar, que já vai aparecer minha imagem certa. Agora, eu retorno ao meu site e atualizo ele. Observe a diferença agora no site. Então, eu estou criando o meu estilo. Esse slide poderia ficar de qualquer tamanho. Então, eu planejei aqui. Elaborei como ficaria. Fiz as artes. E estou posicionando ela. Ainda não está 100%. Ainda preciso trabalhar esse módulo HTML para que ela seja exibida melhor. Então, já podemos visualizar como ficou. E perceba que a seta, que antes era amarelo, ficou preta. Então, isso é devido à alteração que eu fiz aqui em estilos. Então, cada vez que você salva, ele retorna aqui. A primeira opção. Aí você volta para estilos. Então, aqui o skin, que é o estilo aqui, você pode alterar. Tem um alinhamento que a gente não precisa estar modificando. E aqui é onde fica as setas. Então, se eu colocar nenhuma e salvar, as setas aqui não serão exibidas mais. Olha só. Então, se você não quiser uma seta de navegação, você tira. Por exemplo, você pode alterar aqui, clicando no botão aqui embaixo, que é a paginação. Então, se tiver 10 imagens nesse slide, ele vai criar 10 botãozinhos aqui embaixo. Para você tirar esse botão embaixo, você pode desativar aqui a paginação. Então, marcando não. E se você quiser que não exiba essa miniatura quando estiver ativada a paginação, você clica aqui em não também. Então, você pode personalizar aqui em cima a forma que é mostrado para carregar. Olha só. Ele mostra aqui em cima um círculo carregando. Então, se eu vier alterar, colocar a opção aqui bar embaixo, ou nenhuma, não aparece. Bar, sim. Vai aparecer de forma diferente. Vou salvar. E atualizar. Perceba a diferença. Ele está um slide mais limpo. Em vez de aparecer aqui carregando, ele mostra aqui embaixo. Então, ele mostra de forma diferente. No meu caso, eu vou preferir deixar desativado essa opção que mostra carregando entre um e outro. Então, eu posso colocar aqui nenhum. A seta de navegação, eu posso deixar que ela aparece só quando passa o mouse, ou ela permanente. Então, se eu deixar aqui salvar. Você já vai entrar e a seta permanece aparecendo. Da outra forma que eu prefiro, voltando aqui em estilos. Da outra forma, eu prefiro quando passo o mouse. Então, para mim, essas configurações, por agora, está legal. Para você, você pode personalizar da forma que você acha que fica melhor. Ah, e a paginação, eu vou deixar como sim. Então, essas são as minhas configurações para slide. Então, eu concluí a minha edição no slide. Você pode até passar a aula, mexer mais um pouco, ficar trocando para você ver que é legal essa página. Você ficar trocando e conhecendo várias opções. Uma pergunta que você deve estar querendo fazer, é se você pode criar mais de um slide igual a esse e colocar aqui do lado. Por exemplo, dois slides ou embaixo dele. Pode. Para você fazer isso, você pode até testar. Você sai desse módulo fechando ele. E em novo, assim como a gente adiciona o módulo HTML de busca. Você já aprendeu que para criar qualquer módulo, você vai em gerenciador de módulos. E aqui do lado, clica em novo. Então, o processo é o mesmo para criar qualquer módulo. Então, esse módulo se chama slideshow. Então, ele está aqui embaixo. Se você clicar nele, você pode criar outro módulo e escolher onde ele vai aparecer. Então, dependendo da posição que você escolhe para esse outro módulo de slides, pode ficar aqui embaixo. Então, você pode botar infinitos slides no site. No meu caso, só vai ter esse aqui. Vou cancelar. E agora, eu vou retornar a minha página. Que aqui em tipo, olha só. Extensões e gerenciador de módulos. É onde a gente está. Gravou? Então, aqui em tipo, ele fala qual o tipo do módulo. Então, aqui é uma caixa de busca. Aqui é o migalho de pão que ele mostra as páginas que você vai entrando. Que está desativado. Que esse é o módulo padrão que vem no Joomla. Então, ele está na posição do outro template. Depois, a gente vai trabalhar com os outros módulos de conhecer todos. Aqui é o menu. Formulário de login que já veio por padrão no Joomla. Que é aquele formulário que a gente vai aprender a criar ele. Que também é aqui do lado. E aqui é a página HTML. Então, a gente sabe até a posição. Olha a posição que cada um está pertencendo. Então, essas positions 7, 2. É referente ao outro template. Então, está configurado para aparecer lá. Se você acessar aqui. E botar uma posição do gantle. Ele vai aparecer no seu template. Que a gente está criando o zero. Então, em matricule-se. É onde a gente estava trabalhando com imagens. E uma página HTML. Então, eu tenho essas duas imagens. Às vezes. Uma posição. A posição gantle. É, de certa forma. Um certo espaçamento. Entre uma e outra. Então, eu quero que. O lado direito. Aqui onde está essa imagem. Esse módulo. Ele não tenha isso herdado. Para que? Que eu quero que. Essa minha imagem. Fique um pouquinho acima. Do módulo de slide. Então, vocês entenderam isso? O gantle. A disposição do gantle. Ele tem uma configuração padrão. Para não ficar junto. A outra. Outra posição de cima. Ele, de certa forma. Ele cria um espaçamento. Então, se eu colocar. Em nenhum. Nenhum estilo herdado. Ele vai ficar um pouquinho para cima. É só questão de estética. Que eu quero que aqui. Fique melhor posicionado. Então, se para você está bom. Se não precisa fazer isso. No meu caso. Vocês vão ver a diferença. Então, aqui que a gente trabalha. As abas do módulo. Temos atribuir. Ao menu. Por exemplo. Ele está atribuído. Para exibir em todas as páginas. O que não é interessante. Porque eu quero exigir só na página inicial. Então, eu vou atribuir. Apenas na página selecionada. Que é a página inicial. E aqui em avançado. Aqui embaixo. Aqui temos o estilo do módulo. Às vezes o módulo. Pode ter um estilo. Que ele é herdado. Do template aqui. Que ele fica com a posição padrão. Perceba. Que onde começa. Essa primeira imagem. É onde está aqui. Esse segundo módulo. Então, nessa posição. Aqui que está. Que estamos trabalhando. Agora. Que a gente pode colocar. Até seis modos. Que a gente pode colocar. Até seis posições. Diferentes. Uma lado do outro. Ela tem. Um comprimento por igual. Um certo espaçamento. Entre um e outro. Então. O módulo de. Então. As posições de cima. Tem um certo espaçamento. Por que? Porque tem esse espaçamento. Entre aqui. E aqui em cima. Que é o hígde. Por que? Para não ficar junto. Senão fica muito feio. Então tem que ter um certo espaçamento. Entre um e o outro. E aqui. Eu quero tirar um pouquinho. Esse espaçamento. Aqui embaixo. Tem o estilo do módulo. Use essa opção. Para sobrepor o estilo. De um tema. De um tema. Para sua posição. Então esse estilo. Então o estilo desse módulo. Está do tema. Herdado. Então esse tema. Tem um estilo. Que tem um certo espaçamento. Sobre um e outro. Então se eu colocar nenhum. Ele vai tirar esse pequeno espaçamento. Eu estou fazendo isso. Apenas por questão de estética. Se você quiser que a sua imagem. Fique um pouquinho acima aqui. Ao módulo. Como ela tem um comprimento maior. Por questão visual. Eu prefiro que ela fique um pouquinho para cima. Então se você desativar esse estilo. Ele vai executar isso que você quer. Você salva. E agora atualiza a página. Percebam a diferença. Ela tirou o espaçamento. Entre o seu slide. A sua imagem. E o espaçamento para cima. E agora eu posso mexer manualmente. Esse espaçamento. Então se eu quisesse. Colocar um espaçamento aqui em cima. Eu vou fazer isso manualmente. Eu volto aqui em opção do módulo. E vou editar. Alguns comandos nessa imagem. Quando você seleciona uma imagem. Perceba esse botão fica diferente. Observe para ele. Selecionei. Ele fica mais escuro. Porque aqui. Você pode inserir e editar a imagem. Então essa opção. É mais para você editar a imagem. Então se você quiser adicionar uma descrição para a sua imagem. Você pode. Em avançado. Tem o estilo dela. Então nesse estilo. Quem conhece CSS. Pode adicionar aqui. Então eu vou ensinar para vocês. Alguns comandos simples do CSS. Que a gente cria um espaçamento. Entre um objeto e outro. Então o que ele vai fazer. Ele vai criar um espaçamento. Entre o slide. E a imagem. Só que esse espaçamento. O tamanho desse espaçamento. É eu que vou criar. Então nas anotações do curso. Você vai anotar isso. Para nunca mais esquecer. Então podemos anotar assim. Comandos. Do CSS. Para uma imagem. Que cria um espaçamento. Isso é feito. Em uma página. Página. HTML. No Diumla. Quais são esses comandos? Então vou adicionar todos eles. Paring. Left. Então os comandos são esses. Aqui. Ele vai. Cria um espaçamento. Em pixel. Então por isso que eu botei o valor 20 como exemplo. Em pixel. Para o lado esquerdo. Da imagem. Então se eu quiser criar um espaçamento. De 20 pixels. Ao lado esquerdo dessa imagem. Ele vai criar. Como que eu faço isso? Como que eu faço isso professor? Você seleciona isso aqui que você anotou. Ou escreve olhando. Então se você colocar. Paring. Left. Colocar o valor de 20 pixels. Ele vai criar esse espaçamento. Lembrando de sempre colocar. Ponto e vírgula. No final. Então. Nunca. Esqueça. De colocar. Ponto e vírgula. No final. Aqui. Vai criar. Cria. Um. Espaçamento. Para o. Lado. Direito. Então esses nomes aqui. Estão em inglês. Porque normalmente os comandos. HTML e CSS. São em inglês. Então você não precisa. Necessariamente. Gravar isso. Se você tiver anotado. Com o tempo você vai gravando naturalmente. Até que você consiga. Escrever sem olhar. Mas se você tiver anotado. Não tem problema. Isso não faz você. Um profissional inferior. Então você tem anotado aqui. Você sabe o que vai fazer. Então um profissional. Que tem gravado isso. E que nem tem. Mas que tem anotado. Consegue fazer. A mesma função. Então aqui. Cria. Um. Espaçamento. Para. Cima. Então ele vai criar um espaçamento. Para o topo da imagem. Aqui em cima. Vou mostrar no site. Se eu quiser criar um espaçamento. Aqui para cima. Ele cria. Cria. Um. Espaçamento. Para baixo. Então aqui. Cria. Um espaçamento. Para baixo. Pronto. É só isso. Ah. E se eu quiser criar um espaçamento. Para cima. Para esquerda. Para baixo. Colocar os quatro. Ou dois dele. Como que eu faço? Você vai selecionar. Colocar assim. Primeiro comando. Beleza. O ponto e vírgula. Serve para você separar. Entre um e o outro. Ah. Quero colocar para a direita também. Coloca aqui. Aqui um espaço. Um espaçozinho. Só para não ficar visualmente ruim. Pronto. Então você tem dois comandos aqui. Quero colocar um terceiro. Aqui do lado. Só isso. Então eu vou criar um espaçamento para a esquerda. E vamos ver na prática. Eu vou selecionar. Vou clicar na imagem. E vou aqui nas opções dela. Em avançado. No estilo. Você só vai colar. É só isso professor. Só isso. Ok. Olha só. Ctrl Z. Ctrl Y. Olha a diferença. Do espaçamento. Se eu salvar isso. E observar no site. Vou salvar. E agora vou autorizar. Observe o espaçamento. Entre a minha imagem. E antes dela. Olha só. Ele criou um espaçamento. De 20 pixels para essa minha imagem. Então isso é interessante. Para que as imagens não fiquem coladas. E visualmente para o site. No final vocês vão ver. Que vai ficar melhor. Então você vai utilizar muito isso. Por isso que você tem que ter anotado. Você tem anotado. Pronto. Anota uma única vez. Não esqueça de anotar. Por favor. Então essa imagem aqui do lado. Ela está colada. Não é interessante isso. E eu não quero que ela seja mostrada aqui. É aquela que ela fica mais para cima. Como que eu faço isso? Eu venho nela. Vou na mesma opção. De editar a imagem. Perceba que esse simbolo. Parece uma imagem. Aqui com montanhas. E um solzinho. Que é a opção de imagem. Em avançado eu posso adicionar. Ah. Eu quero adicionar para onde? Por exemplo. Para baixo. Seleciono aqui. Olha o comando. Pronto. Adiciono. Então. Pela minha noção aqui. Que eu já. Tenho uma certa noção. Eu sei que tem que ser um pouco mais de 20 pixels. Olha o espaçamento do 20 pixels. Eu quero que essa imagem. Fique aqui. Mais centralizado. Entre a largura aqui. Do monitor. Então como que eu faço isso? Eu coloco um valor maior. Então você pode colocar o valor que você quiser. Eu vou colocar aqui 65. Ok. Percebam que ela subiu mais. Então eu vou salvar. E atualizar. Observem a diferença. Como ela ficou melhor. Do que estava aqui embaixo. E agora eu quero criar um espaçamento para a esquerda. Lembra que eu falei que você pode criar até 2, 3, 4. Quando você quiser. Então eu quero criar um espaçamento para a esquerda dela. Dessa primeira imagem. Por que? Porque ela está colada. E visualmente não fica legal. Então eu vou selecionar. Vim aqui editar. Avançado. E vou criar aqui. Onde está o comando? Está aqui notado. Então espaçamento para a esquerda. Eu vou adicionar. E pode ser 20 pixels. Ok. Ela já criou um espaçamento. Eu vou aqui em cima. Salvar. Pronto. Atualiza a página. E agora olha a diferença do nosso site. Então se você quiser ser duas imagens. Que ela não fique colada. Você adiciona esse comando. Que você consegue modificar o espaçamento dela. Então você pode colocar uma imagem pequena. Ao lado de uma imagem maior. E pelo pairing. Você consegue posicionar ela melhor. E olha a diferença do visual. Como está agora. E como está antes. Então eu já concluí. Essa parte. De destaque do site. Que é o matriculice. Que depois vamos aprender. Descer aí um link numa imagem. Que vai direcionar. Para o cadastro. Outra coisa que também podemos modificar. É lá no Gantry. Vamos para lá. Eu vou fechar aqui. O meu módulo HTML. Que é de uma página. Vou em extensões. Gerenciador de temas. E vou aqui no nosso template do Gantry. Então aqui no Gantry. Em layouts. Que a gente ainda não trabalhou. A gente tem todas as posições. Você se lembra? Do top que a gente usou. Do header. Utilidade que a gente utiliza. Então para que aqui fique certinho. Olha só. Eu vou modificar. Isso aqui ele permite você modificar. O tamanho. Para cada posição. Então se eu colocar para a esquerda. Olha só. Ele fica 5 por 7. Então o módulo A. Vai ter um espaçamento menor. Do que o B. Eu vou colocar. Na configuração padrão. Que está no seu. E salvar. E vocês vão perceber a diferença. No meu template. Observe a diferença. Por aqui. O lado B. Que está. A minha página HTML. Como módulo. Ter sido diminuída. Que agora está no padrão do Gantry. Ele não consegue exibir as duas imagens. Por que? Porque não tem mais espaço para ela. Então. Eu posso modificar isso. No Gantry. Para melhorar ainda mais. Como é mostrado. Então eu preciso de um pouquinho mais de espaço. Para essa imagem. E aqui o meu slide. Ele não é tão grande. Então eu não preciso de tanto espaço para ele. Então como que eu faço isso? Na posição de utilidade. Eu vou colocar ele um pouquinho para a esquerda. Perceba que aumentou o espaçamento. Para a posição B. Então isso pode ser feito com todas as posições. Então aqui ele mostra. Que como é dividido. Quanto mais você aumenta. Mais. Vai tendo menos espaço. Mas permite que você coloque mais posições. Quanto mais você diminui. Ele vai mudando o espaçamento entre eles. Então quanto mais você modifica aqui. Você muda o espaçamento. Eu vou aqui no. Por exemplo. No Reader. Ele está configurado para duas posições. Então se eu quiser que ela tenha três posições. Eu marco aqui. Então ele pode ter A, B e C. Duas posições. A, B. Então ele pode ter até seis. Como eu explico na imagem. Então ele pode ter até seis posições. Um ao lado do outro. E cada posição. Com a sua independência. Com o seu módulo referente a ele. Então a gente pode receber um artigo. Como a gente recebeu lá aquela página HTML. Um modo de slide. Um modo de formulário de contato. Então aqui. Em todas as posições. A gente pode alterar isso. Se você ficar mexendo. Experimentando. Vocês podem perceber isso. Então ele mostra que lá no top. Ele tem essa configuração. O A é mais largo. O B e o C e o D. Já vai ter menos espaço. Então na nossa posição de utilidade. A gente utiliza. No meu caso. Eu deixei duas. Então eu só preciso de duas posições. E que a primeira. Tem um pouquinho menos de espaço. Para que a segunda permaneça. Então eu posso salvar. E atualizar o site. E olha só. Agora ele tem espaço. Para exibir essas minhas imagens. E aqui. Então dependendo. Do tamanho da imagem que você utiliza. Das coisas que você utiliza. Pode ser que você precisa personalizar aqui. Então se essa imagem fosse ainda maior. E o A menor. Eu teria que diminuir um pouco. Diminuir mais o A. E dar mais espaço para o B. Para a posição B. Então isso depende muito. Do tamanho das coisas que você vai estar criando. Então assim que você cria um template. Você cria as imagens. Vai posicionando. Os slides. Os modos. Tudo que você quer que apreste o seu site. E vai alinhando ele. Se você fizer um alinhamento profissional. Tendo essa visualização. Que está certo. Se você tiver essa noção de design. Vê olha. Isso aqui fica bonito. Se for preciso. Observe outros sites. Como eles se posicionam. Para ter uma noção. Então você pode olhar diversos sites. Agora vamos trabalhar. Com um cadastro. Então eu quero que o meu site tenha um sistema. De matrícula. Que os alunos possam fazer um cadastro. Isso eu vou estar melhorando depois. A forma do cadastro. Com as informações. Adicionando mais opções. Mas por enquanto. Vamos utilizar o padrão do Joomla. Então ele tem um cadastro. Que ele pede o usuário. A senha. O e-mail. Algumas informações básicas. E ele tem um sistema de cadastro. E no painel de controle do Joomla. Você pode criar. Milhares de páginas. E escolher qual página. Pode ou não. Pode ser acessado. Então isso se chama. Restrição. Permissão. Então você vai dar permissão. Essa pasta. Pode ser acessado. Para o usuário. Que. Não é registrado. Então essa daqui. Não pode. Só quem se cadastrar. Então a gente vai. Aprender a trabalhar. A questão. Do cadastro do Joomla. Do sistema de usuário. Então a gente vai aprender. Essa parte. Agora no Joomla. Como que a gente. Vai começar. Primeiro. Vamos sair do. Log entry. E agora. Vamos em extensões. Gerenciador de módulos. Então em gerenciador de módulos. Tem alguns módulos aqui. Que já vem. No Joomla. Então vamos criar. O nosso formulário de login. Como que a gente. Vai fazer isso. Do mesmo jeito. Que a gente fez. Para criar. O slide. Aqui como módulo. Como destaque. Matriculis. A gente vai vir em novo. Então. Eu acho que já estou percebendo. Que vocês já estão gravando. Então o modo que vamos utilizar. É o acessar. Se você ler aqui. Este modo. Exibe o nome de usuário. E senha. Formulário de login. E também. Exibe um link. Para se cadastrar. Então naquele outro tema. Tinha esse formulário. Está ele aqui. Primeiro. Vamos observar o título. Então aqui. Formulário. De. Cadastro. Não. Formulário. De login. Então está aqui. Formulário de login. Este título. Não precisa ser exibido. A não ser que você queira. A posição. A gente vamos posicionar. No nosso site. Então aqui no gantry. Vamos trabalhar. Qual a posição que ele ficará. Onde você quer que ele apareça. Inclusive. Se eu colocar aqui. Na utilidade de ar. Que já pertence. A posição do slide. Ele vai aparecer aqui embaixo. Então posso colocar aqui. Por enquanto. Só para observar. Como vai ficar no nosso site. E aqui outra opção. Que vamos trabalhar. Atribuir menu. Exibir todas as páginas. Pode ser que sim. Pode ser que não. Então você escolhe. Eu vou salvar nessa configuração. Só para a gente ver como que fica. Então você já salva. Atualiza a sua página. E já vê como que ele vai ficar no seu site. Então o formulário de login. Já apareceu aqui do lado. Ele já está preenchido. Por que? Porque eu só vi minha senha aqui no Google. Então ele já reconhece automaticamente. O meu usuário. E minha senha para entrar aqui no site. Eu também posso entrar no meu site. Como meu usuário administrador. Então. Para os usuários comuns. Que não tem essa senha salva. Igual eu aqui. Vai aparecer assim para ele. Por que? Ele tem essa largura. Porque ele está na mesma posição. Que o meu slide. Então ele começa aqui. E termina logo aqui. Então ele preenche. Então ele preenche essa posição. Ainda está em inglês. Porque a gente ainda não traduziu o site. A gente está aprendendo a mexer nele. Então aqui a primeira opção. É se a pessoa esqueceu a senha. Se esqueceu o usuário. E para criar a conta. Clicando em criar a conta. Vai aparecer ela em uma página sozinho. E aqui embaixo. Tem a opção de se registrar. Tchau. Tchau.